Vou cantar minha fé com a voz do coração O sentimento do ouvido pega gratidão Rio de graças que banham a minha emoção De um choro imundido, de um fogo de pés no chão Cresce que a boca é serena, da pele morena Da vida vivida, da simplicidade, da dignidade Da superação Mocidade, escola de samba da minha emoção Mocidade, escola de samba Do meu coração Coisa linda, Márcia Siqueira Antes de entrar na avenida, eu quero que vocês fecharem seus olhos E agradecer e ser junto comigo Mais do que luta Obrigado, meu Deus Minha escola Isso é só felicidade Vem comigo Vem comigo Vem comigo Márcia Siqueira Parece Siqueira Márcia 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 Siqueira A Bíblia é uma irmã da Lugada Deixe-me o arado, não vai dar tudo Na casa real Vencei o corpo do cativó No peito da matizória Em minha vida, na moral Corazão é espalhada Com a polícia espeturada E cada dança Escreva a história Conte-se a nação de mim, na boa Música 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 Música